As pessoas têm de aderir aos muitos deveres que deveriam cumprir. É a isso que as pessoas deveriam aderir e o que devem realizar. Deixem o Espírito Santo fazer o que tem de ser feito pelo Espírito Santo. O homem não pode desempenhar nenhum papel nisso. O homem deveria aderir ao que deve ser feito pelo homem, o que não tem relação nenhuma com o Espírito Santo. Não é nada senão o que deve ser feito pelo homem e a que se deveria aderir como mandamento, exatamente como a adesão à lei do Antigo Testamento. Embora agora não seja a Era da Lei, ainda há muitas palavras às quais se deveria aderir que são do mesmo tipo das palavras faladas na Era da Lei. Essas palavras não são executadas simplesmente por se confiar no toque do Espírito Santo. Por exemplo, vocês não devem julgar a obra do Deus prático. Não devem se opor ao homem que é testificado por Deus. Perante Deus, vocês devem ficar em seu lugar e não ser dissolutos. Devem ser moderados na fala e suas palavras e ações devem seguir os arranjos do homem testificado por Deus. Devem reverenciar o testemunho de Deus. Não devem ignorar a obra de Deus nem as palavras de sua boca. Não devem imitar o tom nem os objetivos das declarações de Deus. Externamente, vocês não devem fazer nada que se oponha claramente ao homem testificado por Deus. E assim por diante. A isso é que toda pessoa deveria aderir. Em cada Era, Deus especifica muitas regras que são análogas às leis e às quais o homem deve aderir. Com isso, Ele refreia o caráter do homem e detecta sua sinceridade. Vejamos, por exemplo, as palavras Honra a teu pai e a tua mãe, da Era do Antigo Testamento. Essas palavras não se aplicam à atualidade. Naquele tempo, elas simplesmente refreavam um tanto do caráter exterior do homem. Eram usadas para demonstrar a sinceridade da fé do homem em Deus e eram um sinal daqueles que acreditavam em Deus. Embora agora seja a Era do Reino, ainda existem muitas regras às quais o homem deve aderir. As regras do passado não se aplicam. E há hoje práticas muito mais adequadas para o homem realizar e que são necessárias. Elas não envolvem a obra do Espírito Santo e devem ser feitas pelo homem. Na Era da Graça, muitas das práticas da Era da Lei foram descartadas porque essas leis não eram particularmente eficazes para a obra daquela época. Após terem sido descartadas, foram estabelecidas muitas práticas que eram adequadas à Era e que se tornaram as muitas regras da atualidade. Quando o Deus de hoje veio, essas regras foram dispensadas. Não foi mais exigido que se aderisse a elas e foram estabelecidas muitas práticas adequadas à obra atual. Hoje essas práticas não são regras. Em vez disso, são destinadas a alcançar efeitos. Elas são adequadas para hoje. Amanhã, talvez, se tornem regras. Em suma, você deveria aderir ao que é proveitoso para a obra de hoje. Não dê atenção ao amanhã. O que é feito hoje é por causa do hoje. Talvez, quando chegar o amanhã, haja melhores práticas que você será solicitado a realizar. Mas não dê muita atenção a isso. Antes, adira aquilo a que se deveria aderir hoje de modo a evitar opor-se a Deus. Hoje, nada é mais crucial para o homem do que aderir ao seguinte. Você não deve tentar seduzir o Deus que está diante de seus olhos nem ocultar-lhe coisa alguma. Você não deve proferir imundices nem discurso arrogante perante o Deus à sua frente. Não deve enganar o Deus que está diante de seus olhos com palavras doces e falas agradáveis para ganhar sua confiança. Você não deve agir de forma irreverente perante Deus. Deve obedecer a tudo que é falado pela boca de Deus e não deve resistir nem se opor às suas palavras nem deve contestá-las. Você não deve interpretar as palavras faladas pela boca de Deus como considera adequado. Você deveria vigiar sua língua para evitar que ela o faça se tornar vítima dos esquemas enganosos dos iníguos. Deveria vigiar seus passos para evitar transgredir os limites estabelecidos para você por Deus. Se transgredir, isso o levará a se colocar na posição de Deus e a falar palavras presunçosas e pomposas e assim você se tornará detestado por Ele. Não deve espalhar de forma descuidada as palavras faladas pela boca de Deus para que outros não zombem de você e os demônios não o façam de bobo. Você deve obedecer a toda a obra do Deus de hoje. Mesmo se não a entender, não deve julgá-la. Tudo o que você pode fazer é buscar e ter comunhão. Nenhuma pessoa deve transgredir o lugar original de Deus. Você não pode fazer nada além de servir ao Deus de hoje na posição de homem. Você não pode, na posição de homem, ensinar o Deus de hoje. Fazer isso é equivocado. Ninguém pode ficar no lugar do homem testificado por Deus. em Suas palavras, ações e pensamentos mais íntimos, você permanece na posição de homem. Isso deve ser cumprido. É a responsabilidade do homem. E ninguém pode alterar isso. Tentar fazê-lo violaria os decretos administrativos. Isso deve ser lembrado por todos. Dê-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Legenda Adriana Zanotto